Aplausos Boa noite. Boa noite. Estão todos bem? Sim! Estou aqui um bocado ansioso porque disseram-me para falar devagar. E eu quero falar muito convosco, mas quero que me percebam. Por isso, quero dizer que estou muito contente por estar aqui e que tenha ouvido. E vamos a isso, vai ser uma noite triste. Mas quando vai haver romance, ok? Ok? Já chegou toda a gente? Olha. Obrigado. Carro que houver Eu não sofro mais Não te perdo mais Com o raciocín O precastro No Brasil Sendo-lhe ao céu O meu É claro Para mim Saber Se valeu demais Disse tanto mais Nada em mim Quer desajuste Que um homem Sou Enquanto eu Deixo-me Enquanto eu Ver o amor Calmo e grito Continua a saber Do que sou o amor Continua a saber Do que sou o amor O amor O amor O amor O amor Enquanto eu Enquanto eu Ver o amor Deixo-me Do que sou o amor O amor O amor Enquanto eu Ver o amor 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 Continua a saber Do que sou o amor Continua a saber Do que sou o amor 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 Primeiro já foi Estava muito ansioso Então você ia olhar Para as vossas caras A ver se vocês estavam A perceber o que Comecei a ficar ansioso Mas estão bem? Sim Sim? Gostaram desta música? Foi a dizer. Sim? Sim! Preciso que lhe ligam. Eu vou lhes dizer uma coisa. Eu quando estou a tocar as minhas músicas fico sempre a pensar as pessoas não estão a gostar. Não? Não. Sempre gostamos. Sempre? Sim. Principalmente porque você cruzou o oceano para chegar aqui? É verdade. Eu tenho medo de andar de avião. Você veio de esparque? Não, não tinha ido de avião, mas vim em sétimo. Três horas e não dormi em um minuto. Mas para vos dizer assim... Das nossas conversas Das paredes do quarto Da nossa estratégia Carne crua Tenho saudades Ainda ontem pensava Quero fazer-te mais Quero aplaudir Quero aplaudir O teu sucesso Quero ser teu vapor Estar nos teus poros Já de eterno Cada vez que me prendo Vou pra ti por as forças Cada vez que te lembro Cada vez que me prendo Tenho saudades Tenho saudades Ainda ontem pensava Quero fazer-te mais Quero aplaudir O teu sucesso Quero ser teu vapor Quero morar Quero morar no teu sorriso Quero morar no teu destino Quero morar no teu destino Quero morar no teu jardim Quero morar no teu sorriso 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 Quero morar no teu destino Quero morar no teu jardim 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 Obrigada.